O 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Caxias recebeu a visita nesta terça-feira do Tenente Coronel Teixeira, que está percorrendo as unidades do Corpo de Bombeiros no Maranhão, a fim de acompanhar as ações da Operação Maranhão Sem Queimadas, operação que visa a prevenção, repressão e investigação de crimes ambientais e preservação da Amazônia Legal e Cerrado, por meio de ações integradas com o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e Secretarias Estaduais de Segurança e Meio Ambiente, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil. E nós estamos, desde agosto, já com essa operação em todas as regiões do Estado, nós temos até agora feito uma avaliação positiva em relação ao ano passado, que teve grande número de focos, né? Então nós estamos atuando de forma preventiva, de forma de combate aos incêndios e até repressiva. A operação começou no mês de agosto e, além das ações ostensivas, existem as de caráter educativo, onde a população deve estar cada vez mais atenta. O que a gente está querendo é que a população contribua, colabore e busque reduzir essas incidências de incêndio que estão acontecendo. Embora ainda um pouco menor, mas se ela contribuir, a gente vai ter menos ainda. Hoje, no Estado do Maranhão, a região em que há mais focos de incêndio é a região sul. A operação segue até o mês de dezembro. Hoje, na nossa cultura, ela é bem comum. É a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência. O pessoal quer queimar a área, né? Pois é, mas aí a gente orienta que fogo não é permitido ser usado, né? E se isso vier a acontecer, que essas pessoas, os agricultores, eles busquem os órgãos competentes, órgãos que possam orientar, assim também como liberar, vamos dizer assim, a queimada. Então, vamos lá.